Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daí a boca, ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido É na distância bala dos amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daí a boca, ela já tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido É na distância bala dos amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Falei que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale como real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Amor, que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não valdo nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a terra fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha se vou me fazer Com love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Abus do alto Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha se vou me fazer Com love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Mais uma vez, vem Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza, eu superei